...da nossa alegria e da nossa voz, porque isso é a nossa maior arma. A nossa alegria, a nossa voz e a nossa confiança de que teremos boas notícias em breve no Brasil. É dela, né? O chão frio da minha sala, os tomassem, as massivas tuas palavras, os tomassem, frio sombra no inverno, frio como o avesso do inferno, nesses dias em que o sol não quer nascer. E as mentiras descaradas, bolusas no rio, fera presa e mal alimentada, bolusas no rio, essa máscara fingida que bolusas como o rosto, vai se desganchando no dia a dia, pouco a pouco. E eu não quero mais, pouco, eu não quero mais, pouco, eu não quero mais, pouco. Música 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 Música